Oi garotada, tudo joinha? Vamos brincar? Ouça o som dos animais da fazenda e descubra quais são. Se você disse ovelha, acertou! Agora ouça o próximo animal. Esse é o som do porco. Agora ouça o próximo animal e tente descobrir. Aposto que você acertou! É o cavalo! Próximo! É a vaca! Ouça com bastante atenção, porque o próximo é um pouco difícil, hein? E aí, conseguiu descobrir? É o sapo! Agora, fique atento ao som do Músico das Noites. Este é o som do Grilo. Agora que você ouviu o som do Cantor das Noites, ouça o som do Cantor das Manhãzinhas. Essa foi fácil, né? É o galo! Vamos para o próximo? Também é uma ave. O som das aves é muito fácil de identificar, não é mesmo? Esse foi o pato! Vamos para o próximo animal? Nossa amiga galinha! Agora, vamos para mais um. Será que você vai conseguir? Conhecia esse som? É o som do peru. E para encerrar, mais uma pequena ave. Ele é pequenino, amarelinho e bonitinho. É o pintinho. Acertou bastante? Parabéns! Aplausos! 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 Aplausos!